Review sincero começando e hoje eu tô trazendo pra vocês os microfones de lapela da Comica, o Vimo C. Um mic que me surpreendeu muito na praticidade e qualidade. Então, já sabe, vamos tirar ele da caixa, mostrar as especificações, pontos positivos, pontos negativos e dizer o que a nossa equipe achou desse cara. Então, partiu aqui fazer o unboxing do microfone de lapela da Comica, o Vimo C. A caixinha bem grandinha, vamos lá. Ó, aqui já vem Comica, bem legal. Abre aqui embaixo. Tá aí. A gente já vê que a caixinha é só pra comportar o estojinho que tem, os microfones. Tem aqui o manual, né, como de praxe. Deixa eu botar a caixinha pra cá. E aqui nesse estojinho, bem bonito, por sinal. Tcharam! Tá aqui, ó. Esse aqui é o cara, mas a gente vai deixar ele pro fim. Vamos ver o que a gente tem de cabo aqui. Aqui vem o dead cat, o inch cut, pra fazer externo ali com o vento. Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que é. Tcharam! Igual aos outros. O que temos aqui em cabo é um cabo USB-C e pra saída de fone, retorno de fone, acredito eu. Segundo cabo, segundo cabo, P2, P3, pra ligar aí no celular. Terceiro cabo, P2, P2, pra ligar em gravador de áudio ou até no PC. E aqui mais um cabinho, que eu acho que é o USB-C, USB normal. Eu já rasguei tudo aqui. É, realmente é isso, ó. Um USB-C pra um USB normal. E mais outro, é um end cut. Essa aqui eu não vou abrir porque a gente já viu como é que é. A sílica, não comum, isso. Faz mal. E agora sim, vamos aqui pra estrela. Deixa eu colocar pra cá. Tem mais nada? Não, não tem. Então tá aqui, um case bem bonito, que inclusive ele é um power bank. Ele recarrega aqui os microfones e o receptor, quando eles estão aqui dentro. Tá aqui o receptor. Ele até já ligou. Deixa eu fazer o foco aqui. E se eu puxar aqui um lapela, ele já vai ligar automaticamente e já vai conectar aqui. Vai mostrar algumas informações pra nós aqui, ó. Tá aqui, já tá oscilando. Bem bacana. Isso a gente coloca de volta e eles já começam a carregar automaticamente. Agora eu vou passar as especificações técnicas aqui desse microfone pra vocês e vou fazer um teste de som com esse cara aqui. Como de praxe, agora é a hora que eu troco o microfone oficial aqui dos vídeos para o microfone do review. Assim vocês conseguem escutar de fato como que é o som do Vim Você e sem nenhum tratamento de áudio. Agora sim, já devidamente microfonado com o Vim Você da Cômica, partiu especificações técnicas. Este mic é híbrido, ou seja, funciona em câmeras PC e celulares, tanto Android quanto iPhone. Possui redutor de ruído inteligente e é possível ligar e desligar essa função. Também tem suporte a monitoração de áudio com adaptador na porta USB-C. É possível captar o som dos lapelas em mono, ou seja, mixados, ou separados por canal esquerdo e direito. O Vim Você também possui quatro níveis de volume, um display IPS no receptor com informações como bateria, volume e modo de captação. O fabricante informa que a bateria do conjunto dura 20 horas, e o case ainda é um powerbank que carrega tanto os lapelas quanto o receptor. A latência do áudio é de 20 milissegundos, e a Cômica informa funcionamento sem interferência até 200 metros em área aberta. E a média de valor desse pacote todo, com um receptor e dois lapelas, e tudo mais que tiramos da caixa, é de R$ 650. Então, bora analisar esse mic para ver se vale esse investimento. Começando com os pontos positivos, achei ele extremamente intuitivo. Não é necessário debulhar o manual para ajustar volume, ativar o redutor de ruído e outras configurações. A latência desse microfone é realmente muito baixa, ou seja, se há um atraso ali entre o som e o vídeo, é praticamente imperceptível. Outro ponto positivo é que ele não capta tanto ambiência, realmente o som é bem direcionado para a boca, e isso influencia muito a qualidade final do áudio. E falando na qualidade do áudio, a Cômica aqui mandou bem, mantendo uma boa gama de graves, médios e agudos. Dos mics que passaram por aqui, na qualidade do áudio, esse foi o que mais me surpreendeu. Acho que vai ser meu mic sem fio padrão até. Achei o Wind Cut ok, ele retira até 90% do ruído do vento. O fato de poder monitorar o áudio enquanto gravamos é uma mão na roda para não ter nenhum imprevisto. Ele também vem com todos os cabos necessários para ligar no celular, gravador digital, câmeras e PC. Bom, agora a gente tem que falar dos pontos negativos também, que para variar são poucos. Começando pelo redutor de ruído. Ele é meio agressivo, como acontece na maioria dos microfones que tem essa função. E ok, eu entendo que é para uma situação extrema, como gravar do lado de uma rodovia ou até numa construção. Mas, felizmente, dá para desativar esse redutor. E eu recomendo que em estúdio a gente nunca ligue ele. Aconteceu também um estalinho ali numa gravação longa que fizemos, mas desabilitando rede sem fio e Bluetooth já resolveu. Sobre o alcance do sinal sem fio, com barreiras, pelo menos aqui, aguentou bem uma parede de concreto, que é uma situação que talvez aconteça em um estúdio, quando quem está monitorando o som está na sala do lado. Já duas paredes aí não deu muito bom, mas aí também eu não sei em qual situação eu gravaria com o receptor a duas paredes de concreto. Concluindo aqui, o Vimucê da Cômica, como eu já falei, foi o mic que mais surpreendeu a gente na praticidade e qualidade do som, que já passou aqui pelo Review Sincero. Ele é ideal para quem vai produzir conteúdo em vários dispositivos, gravando tudo diretamente no celular, usando um gravador de áudio, direto numa câmera DSLR ou até no PC para fazer uma live. Lembrando que também funciona em lives no Instagram. Inclusive, já usamos dois lapelas aqui juntos durante uma hora em live e sem problema nenhum. Então, para mim, juntou a praticidade com a qualidade excepcional do áudio, que é justamente o que vocês estão escutando agora. Lembrando que o link para você comprar o Vimucê da Cômica está aqui na descrição. E é isso, mais um Review Sincero para a conta. Se você gostou desse Review, curtida da Redenção, inscrição no canal para ajudar e notificação para não perder mais nenhum Review Sincero. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!